Por que meu rosto se esquece? Por que meu rosto se esquece? E por que não peço em troca? Nada de volta pra mim Por que é que eu fico calado Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que é que eu rolo? Palavras que me machucam Mas se você quer, eu quero E não consigo mesmo Você mesmo é somente De lado nos meus poderes Você pra mim não importa Há mais uns meus pesadelos Mas acontece que eu Não consigo mesmo 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 Não consigo mesmo